Oi pra todos, eu sou Daniel Cury e Mr. Charuto. O vídeo de hoje vai ser a respeito de como classificar um charuto como fraco, médio ou forte. Durante esse vídeo eu vou fumar um Flor de las Antillas, ele é um Sunground, eu vou fumar ele no formato que eu mais gosto, quem já viu alguns vídeos meus sabe que eu sou fã desse formato lanceiro e enquanto eu vou cortando aqui, preparando ele pra fumar, eu gostaria de conversar com vocês sobre a ideia desse vídeo, por que eu estou fazendo ele e alguns critérios que eu vou usar nesse vídeo. A primeira coisa é que esse tema é, como quase tudo no charuto, não é uma regra, não é uma lei, e eu não estou falando nada aqui que é pra ser obedecido por alguém, eu não tenho essa pretensão. Eu sei que existem várias outras abordagens, várias outras opiniões a respeito de como se classificar um charuto em termos de potência, nós vamos entrar em detalhes, mas chamá-lo de forte, de fraco ou de médio. Então são apenas ideias que seguem o que eu vou falar aqui, são ideias que seguem a minha experiência, seguem a escola onde eu aprendi isso e principalmente como eu convivo com isso aqui, é o meu dia a dia, falando, achando um charuto forte, fraco ou médio, baseado em alguns critérios que eu quero tocar neles aqui, tá? Então pra gente começar, eu vou acender o meu charuto pra poder entrar nas informações propriamente ditas. Vai estar apertado o fluxo. Vamos ver como que ele vai. Esse aqui é um típico charuto médio. Bom, mas pra iniciar, a melhor coisa que eu acho a dizer é o seguinte, todo charuto, ou melhor, todo blender quando está preparando um charuto, ele brinca ou ele joga com seis elementos, o cheiro, o gosto, a intensidade, o equilíbrio, a complexidade e o finish, que é o término, o tempo que isso permanece na boca, que os sabores permanecem na boca. Imagina um equalizador de som. Você tem os controles e você vai aumentando, diminuindo a guitarra, a bateria, no caso você pode aumentar a intensidade, o sabor, a complexidade, e aí você tem a característica, o perfil de um determinado charuto. Quando a gente pensa que essas variações, esses seis itens que eu falei, vão influenciar o charuto, essas variações vão influenciar o charuto em dois aspectos primordiais. O primeiro é o body, que em uma tradução literal seria o corpo. Não a parte física do charuto, não a forma do charuto, mas está relacionado aos sabores. Quais sabores, em uma escala menor de importância e em uma importância muito grande, a intensidade desses sabores, qual o impacto que esses sabores causam no nosso paladar. E um segundo critério, em inglês, chama-se strength, que seria uma tradução literal também a força. Eu não sei dizer se isso é exatamente, o significado de strength é exatamente o significado de fortaleza no Brasil, quando se referem ao charuto, a força que o charuto tem. Eu não sei dizer isso, mas aqui para a gente, esse strength quer dizer uma coisa bem objetiva, que é a quantidade de nicotina que um charuto tem. Então vamos dizer que o strength é bem mais objetivo, por ser essa medida de nicotina, obviamente pessoas reagem diferente. Mas é bem mais objetivo do que o body, ou o impacto do sabor. Aí a subjetividade é muito maior, muito mais complexa, e as variações de interpretação acontecem muito mais em relação ao body do que ao strength. Então eu vou começar, vou continuar filmando aqui, que o charuto está apagando, vou dar uma consertada nele, e já volto para a gente entrar nos detalhes de como classificar o body e as características disso, e como classificar também o charuto em termos de strength. Volto já já. Agora está queimando bem. Até demorei um pouquinho pelo tamanho da cis, vocês podem ver. Mas é o seguinte, vamos começar a falar então de como medir o charuto pelo body, pelo corpo do charuto. Então o que seria um charuto de body baixo, ou o que a gente chama de um charuto suave, um charuto mellow. Um perfeito exemplo é esse charuto aqui, é o Hammer and Sequel Icon. Ele é um charuto que tem todas as características de um charuto fraco, um charuto mellow. Porque ele é, ele começa pelo seguinte, da origem do fumo, fumo dominicano, que vem de um terreno aonde se produz e o fumo foi tratado de uma forma que ele não tivesse os sabores muito prominentes, muito fortes. A capa dele é uma capa conerical shade, uma capa, um fumo que foi cultivado à sombra. Isso também determina a característica de suavidade do fumo. E os sabores que normalmente um charuto suave tem, são predominantemente os mesmos, que são sabores do tipo um adocicado, um vanila, um caramelo, couro, um pouquinho de uma pimenta branca, uma madeira bem suave. Isso tudo é característica da terra, característica da fermentação, da cura do tabaco e das sementes do tabaco também. E quando o blender mistura, faz toda a composição de diferentes fumos para finalizar uma receita de um charuto, ele brinca com aqueles seis elementos que eu disse primeiro, para dar um resultado que seja bastante suave. Então, além desses sabores que eu citei agora, serem sabores de pouco impacto por si só, eles também vêm numa quantidade, numa intensidade baixa nesses fumos usados nos charutos suaves. Então a gente tem o bóre baixo, que resulta num charuto suave, porque os fumos foram preparados de uma forma que os sabores são pouco intensos e estes sabores, além de serem pouco intensos, são de pouco impacto por si só. E se a gente for pensar no strength desse charuto, a presença de nicotina é basicamente nenhuma para um fumante eventual, para um fumante experimentado. Então, a nicotina é absolutamente nada. Mas os sabores estão presentes nesse charuto especificamente. Tem um outro charuto aqui, que isso é só para dizer que a gente foge a regra às vezes. Esse charuto é um charuto de capa maduro, é o Agile, é um charuto de baixo custo, mas ele consegue ser, apesar da capa ser maduro, ainda mais suave do que o primeiro que eu mostrei, o Icon. Por quê? Porque os fumos desse charuto são, apresentam, oferecem menos sabores ainda, em termos de quantidade, de intensidade, e o blend dele não adiciona, não incrementa essa capacidade que os fumos têm ali dentro. Strength também nenhum. Eu diria que esse charuto que eu acabei de mostrar o Agile, ele é um charuto que chega a ser quase enfadonho de fumar. Ele só tem o gosto mesmo de tabaco e uma doçura da capa conérica, mas não tem nenhuma riqueza, nenhuma complexidade, tem uma harmonia, porque ele vai sempre no mesmo tom, e o equilíbrio, eu nem diria que ele tem equilíbrio, porque ele não tem o que equilibrar. Sendo que o primeiro, apesar de ser fraco, esse fã fumante que gosta de charutos mais fortes, ele tem equilíbrio, ele tem uma certa complexidade, mas num nível mais baixo. Então, se a gente pensar agora nos charutos médios, de intensidade média, eu vou pegar aqui um outro exemplo de charuto de intensidade média, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Undercrown Sunground. Esse charuto já é uma outra história. Não só esse, como também um charuto tipo esse Christophe, o Christophe Conericat. Apesar de ter uma capa conérica, ele não é um charuto suave. Então, no caso desses dois charutos, eu quero dizer o seguinte. Primeira coisa, a capa não é absolutamente um fator determinante da intensidade de sabor do body ou do strength do charuto. Por quê? Porque nesses dois, no Conericat, no Christophe e no Sunground que eu mostrei, os sabores já começam a levantar. Ficam um pouco mais intensos. No caso do Christophe, ele tem os mesmos sabores do Hammer and Circle Icon. São aqueles sabores suaves, em termos de impacto, mas numa intensidade maior. Imagina um café coado. Se você coar um café, 100 ml de café, com 10 colheres de pó, você vai ter o sabor de café em uma determinada intensidade. Se você coar um segundo café com os mesmos 100 ml de água, mas com uma colher de pó, o sabor de café vai estar ali, mas mais baixo. Essa é a comparação entre o Christophe e o Hammer and Circle, em termos de sabor. Já o Sunground, ele já começa a entrar com outros sabores, que são os sabores típicos dos charutos mais fortes, que é café, pimenta, canela, chocolate, uma terra, uma madeira mais forte, uma acidez, às vezes. Então, o Sunground já começa a ter esses sabores, que são de impacto mais forte pela natureza dos sabores e de intensidade mais alta, devido ao blend que foi feito brincando com aqueles seis elementos iniciais, que eu comparei com uma equalização de som. E a gente ainda tem, no terceiro estágio, os charutos fortes, onde os sabores que vêm do mellow, que é aquela, a vanila, o couro, um pouquinho de pimenta, já praticamente são abandonados e a gente tem os sabores médios, bem, num tom muito mais elevado, e ainda entra os sabores de tostado, os sabores de frutas escuras e numa intensidade mais alta ainda. Um, dois exemplos aqui é, um deles é o Alec Bradley Prensaro, que é um charuto muito rico, muito, intensidade muito alta, e uma pequena bomba de sabor, como a gente chama aqui de powerhouse, que é o Camacho Triple Maduro, que é, nesse caso é um pequenininho, mas é muito potente. E em termos de nicotina também, no caso dos médios, a nicotina está um pouco acima dos mellows, e no caso desses dois especificamente, o nível de nicotina é bem alto. Eu, por exemplo, com esse Camacho Triple, eu já sinto a cabeça meio assim, às vezes, se eu não tiver com o estômago cheio, eu sinto mal, e tudo não é a minha onda, eu prefiro do médio para baixo, ou o que a gente chama de três quartos, o médio full para baixo, um full, um full mesmo, nos dois sentidos, tanto de strength como de body, já não são os charutos que eu gosto. Mas, claro, como eu disse, cada pessoa reage de um jeito, a pessoa, tem gente que vai achar um charuto tipo esse Triple Maduro da Camacho, super agradável, suave, não vai dar nenhum tipo de reação adversa, que é o que eu tenho. Então, essa é mais ou menos a... como a gente equaliza, como a gente equilibra essas duas medidas de intensidade do charuto. Como uma continuação desse vídeo, eu pensei em fazer uma série de três vídeos mostrando as características de um charuto suave, de um charuto médio e de um charuto forte. Mas, para ficar mais consistente, eu pensei em fazer da mesma fábrica, da mesma casa tabaqueira. Então, eu estou pensando em fazer do Camacho. Fazer do Camacho Connecticut, do Camacho American Barrel Aged, que é um charuto em alguns fundos que são envelhecidos no barril de Bourbon, e do Camacho Triple Maduro, que eu acabei de mostrar. Que eu quero que seja a sequência desse vídeo que eu estou colocando aqui hoje. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu falei demais, mas eu acho que eu consegui explicar, colocar bem as questões que levam a gente a decidir, não a decidir, mas a classificar um charuto médio, fraco ou forte, e dar continuidade com os três vídeos mostrando os charutos. Para terminar, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo no Facebook que deixasse um like no vídeo, se gostou. que comentasse, é muito importante ter o retorno de vocês, especialmente numa questão como essa, que é controversa, que tem outras opiniões. E compartilhasse o vídeo também, se acharem que vale a pena, e desse um like na página. Já para o pessoal que está no YouTube, não se esqueçam de inscrever no canal, deixar um like ou deixar um sinal de negativo, se não gostarem, também comentarem e assinarem o canal e clicarem no sininho. Gente, muito obrigado, até a próxima e fumem bem!